Lando os tristes ao meu rosto Marcado pelos martírios Da saudade e do desgosto Marcado pelos martírios Da saudade e do desgosto Quando o ensobater trindades E a tarde já vai no fim Quando o ensobater trindades E a tarde já vai no fim E eu peço as tuas saudades E um padre nosso por mim E eu peço as tuas saudades E um padre nosso por mim Mas para mim é o desespero Como as duvens que andam altas Mas para mim é o desespero Como as duvens que andam altas Todos os dias te espero Todos os dias me faltam Todos os dias te espero Todos os dias me faltam Mas não sabes fazer pressas Não tens saudade nem esperança Por que é que tu me aborreces Não tens saudade nem esperança Por que é que tu me aborreces Por que é que eu te quero tanto Por que é que tu me aborreces Por que é que eu te quero tanto Aplausos 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 Aplausos